Boa noite, pessoal! Vamos começar mais uma aula do Alicerce na TV. Hoje, quinta-feira, nossa turma é de G3, a gente vai ter aula de leitura, dando continuidade às aulas passadas. Então, você que está de casa, junta aí com a gente, vamos juntando que a gente vai começar. Meu nome é Lara, eu sou professora de leitura. Então, pessoal, hoje nós vamos aprender a figura de linguagem eufemismo, que é um mais ou menos como se fosse o oposto da hipérbole, que foi a figura de linguagem que nós vimos na aula passada. E para isso, materiais necessários para nossa aula de hoje serão lápis, borracha, caderno. Então, pega o lápis, a borracha, o caderno, para fazer as anotações necessárias, para realizar os exercícios, e vem, dá tempo. Pega esse material, corre, que dá tempo. E vamos começar a nossa aula de hoje. Galera, então, só para manter, né? Lembrar, atividade de mindfulness é aquela que a gente busca atingir a atenção plena, que a gente busca nos conectar ao momento presente e emergir nessa concentração, nesse foco, para a atividade e para a aprendizagem que vem na sequência. Então, vamos lá. Boa, Nicolas. Obrigada por ligar a câmera. Vou passar para vocês. Olha esse vídeo. Vocês sabem, a Clarice Lispector, uma escritora, muito massa, incrível. E um dos escritos que ela fez, né? Meio medo de gringo. Um conto, um poema. É uma esperança, em que ela fala do inseto. É uma esperança aqui, Nicolas. Em que ela fala do inseto e, ao mesmo tempo, da sensação, do sentimento de esperança. E aí, essa atriz aqui é quem vai fazer a leitura, a interpretação, tá? E é muito legal a história em que ela conta. Então, eu vou convidar vocês a prestar atenção no vídeo. Bastante atenção. Ouçam com atenção. Imaginem que vocês são a Clarice Lispector vivendo aquela situação. Rapidamente, qual é a situação? Ela está com os filhos dela na casa. E uma esperança pousa num quadro da casa dela. E aí, acontecem algumas outras coisas, depois que eu não vou contar esse spoiler. Mas, se coloquem no lugar dela e tentem imaginar como ela imaginou, né? Pensar um pouco como ela pensou. E, se deliciem também. Esqueçam o que está para trás, os problemas que estão por vir. Esse é o momento de concentração total. Atenção plena, tá bom? Então, vou soltar o vídeo. Tá bom? Tchau. 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 tão magrinha, né, a esperança, tão esquelética, que ela não tem corpo, só tem alma. E aí ela fala, o menino tava falando, o meu filho tava falando, não só da esperança bicho, mas das duas, ou seja, a esperança inseto e a esperança, o sentimento que nós temos. Então, ela usa vários recursos, né, de figuras de linguagem, que a gente vai entendendo aos poucos, que a gente vai estudando e vai compreendendo. Que é um... Vocês lembram do último conteúdo dessa matéria? A gente aprendeu sobre uma figura de linguagem muito importante, chamada hipérbolo, a rainha do exagero, né, para os mais íntimos. E hoje... Oi, sim. E hoje a gente vai continuar os estudos. Nós vamos continuar os estudos sobre as figuras de linguagem e conhecer a segunda, também muito importante, chamada eufemismo, gente. Ela é como se fosse o oposto da hipérbole, tá? E a gente vai entender o porquê. Relembrando aqui o que é que são figuras de linguagem. Certo? Joana, você pode ler agora esse slide para a gente? Posso. Figuras de linguagem. Figuras de linguagem ou figuras de estilo são recursos linguísticos utilizados para fugir da linguagem comum ou denotativa. Ou seja, as palavras e expressões não usadas com o significado literal, ao contrário, são usadas no sentido figurativo ou conotativo. Na aula passada, vimos a rainha do exagero, a hipérbole. Hoje iremos ver se é extremo oposto. Por exemplo, Marília Mendonça, que Deus a tenha, foi cantar lá no céu. As principais figuras de linguagem são hipérbole, eufemismo, ironia, metáfora, comparação, metonímia, personificação, onomatopeia, paradoxo, sinestesia, dentre várias outras. Obrigada, Joana. Então, gente, aqui são alguns exemplos de figuras de linguagem, tá? Como eu havia dito na aula passada, a gente tem 35 figuras de linguagem, acredito. São mais de 30. Eu sou muito irônico. Boa, Nicolas. Então, nessa sprint, a gente vai ver quatro principais figuras de linguagem. Se dá tempo, a gente vê mais. Mas a ideia é ver quatro delas. hipérbole, que nós já vimos a parte conceitual, eufemismo, que a gente vai fazer um contraposto, porque são muito diferentes, são o oposto, elas duas. Ironia e metáfora. A ideia dessas 30 são essas, tá? Se dá tempo, a gente vê mais. A gente não viu ironia e metáfora? A gente viu um pouco de ironia, mas não foi algo conceitual. Foi algo pra... Gamora, solta meu chinelo. Foi algo pra explicar um pouco sobre o uso das aspas. Lembra que a gente falou que algumas palavras dotadas de ironia num texto, elas vêm com aspas? Então, Pois é. E olha esse exemplo aqui, vocês vão entender já já, porque ele trata de um eufemismo. Marília Mendonça, que Deus a tenha, foi cantar lá no céu. Gente, só relembrando, a figura de linguagem não é uma linguagem literal, né? Então, assim, literalmente, ela foi cantar lá no céu? Não, não foi, não sabe, não sabemos, não morremos, não sabemos se vamos pro céu, se não vamos, não temos como saber. Então, na literalidade, essa frase não deve ser considerada. Ela deve ser considerada no seu sentido figurado. Quando a pessoa fala aqui, Marília Mendonça, que Deus a tenha, foi cantar lá no céu, a gente tá dando a ideia de que ela faleceu, ela morreu. Mas, para muitos, você dizer assim, principalmente quando você diz para uma criança, ah, seu familiar, seu parente, seu avô morreu. Isso pode gerar um choque muito grande. Então, a gente busca utilizar outras palavras em sentido figurado, né? Mais tênues, palavras mais leves, palavras não tão agressivas, palavras mais contidas, né? Para dar uma notícia desagradável, para dar uma notícia não boa, né? Então, olha só, o eufemismo é a figura de linguagem que você tenta reduzir o impacto daquilo que você quer dizer. Enquanto que a hipérbole você diz as coisas de forma muito exagerada, no eufemismo você dá uma acalmada, você usa palavras mais tênues para expressar uma ideia chata, ideia desagradável. Então, vamos ver o conceito aqui, tá? Sávio, você pode ler pera antes. Caio, você quer falar? É... A Marília Mendonça foi cantar para o Vasco. Foi cantar para onde? Vasco. O Vasco. Ai, gente. Fazer o quê? Morreu. Então, Caio, boa. Sávio, você pode ler para a gente esse slide? Sávio, você está aí? Não? Tá bom, então. Camila, você pode ler para a gente? Posso. eufemismo é a figura de linguagem que se opõe à hiperbole. Enquanto a hiperbole não cansa de exagerar, o eufemismo é todo suave. O eufemismo suaviza uma ideia rude, grosseira ou vulgar e atenua uma fala desagradável. por exemplo, na volta da escola. Pai, minhas notas de matemática foram não tão altas e eu gosto tanto da minha professora que acho que vou passar mais um ano com ela. Guilherme, eu não acredito que você repetiu de ano. Boa, Camila. Obrigada. Olha só, gente. Então, é isso. Quando o Guilherme chega com esse caô, né? Desculpa aqui, ó. Notas de matemática, tá? Quando o Guilherme chega com esse caô, né? Ah, pai, ele tá tentando aliviar a barra dele. Então, ele não vai falar assim, pai, então, tirei uma nota muito baixa de matemática e reprovei de ano. Não. Provavelmente, ele vai levar um cara muito grande se ele fizer isso. Então, ele tenta usar palavras mais leves, sabe? Ideias mais tênues, falas mais tênues, pra passar a mesma ideia que ele vai repetir de ano. Mas olha como ele é malandro, ele fala, pai, minhas notas de matemática foram não tão altas. Então, é, ao invés dele falar assim, poxa, né, me lasquei, tirei nota lá embaixo. Não. Ao invés de dizer isso, ele fala, minhas notas foram não tão altas. E eu gosto tanto da minha professora que eu acho que eu vou passar mais um ano com ela. Vocês conseguem ver que ele tá atenuando o que ele tá dizendo? Conseguem perceber? Boa. Isso é o eufemismo, né, é a figura de linguagem. Aqui, Camila, é hipérbole. Olha o acento. é o oposto, é o exagero, né? Eufemismo, não, é o oposto. Aqui, por exemplo, essa mulher aqui chegou pro cara dizendo. Amor, é que eu leio a professora? Pode ler, pode ler. Amor, você tava dirigindo o seu carro quando, contra a minha vontade, a lataria do seu carro ganhou um formato caído, diferente e personalizado. Fala, que você bateu no meu carro. Boa. Aqui é único. então ela vem, porque você chegar a dar uma notícia ruim é complicado às vezes. Então ela chega falando assim, olha, então, e aí eu tava dirigindo o seu carro e não foi culpa minha, foi contra a minha vontade, né, mas sabe a lataria, aquela porta linda do seu carro, o capô, o para-choque. Então, ele ganhou um formato único, diferente, personalizado. ela tá dizendo que bateu, deformou parte da lataria do carro, né? Então ela passa a ideia de uma forma menos intensa, de uma forma atenuada. Então o que a gente pode perceber, gente, é que o eufemismo, ele geralmente é utilizado quando a gente precisa contar alguma coisa ruim, alguma coisa desagradável. e aí a gente dá uma brecada, né, uma aliviada na ideia. Então, no eufemismo, a gente dá uma suavizada. Olha aqui, Caio, pode ler. eu liguei minha câmera sem querer. No eufemismo, a gente dá uma suavizada. Fofoqueira, foqueira não, querida. Sou produtora de biografias orais, não autorizadas. Eu sou filhote de camalhão. no quadrinho. Vamos entender o que ela está falando no quadrinho. Provavelmente, essa mulher fala que sou, né, da vida alheia. Aí o povo chama ela de fofoqueira. Aí ela vai dizer, fofoqueira não, querida. Fofoqueira não. Eu sou, na verdade, produtora de biografias orais. Produtora de biografias orais não autorizadas. Gente, isso é fofoqueira. Só um instante. isso é fofoqueira. Quem fala sobre... Ó, biografias é a história das outras pessoas, né? Então, quem fala sobre a história de outras pessoas sem autorização é fofoqueiro. Não tem outra coisa. É fofoqueiro. Mas aí ela dá essa atenuada, né? Dubla, vai, Nicholas. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Perfeito. Perfeito. Tá querendo dizer que não é fofoqueira, mas na verdade é. Boa interpretação, Nicholas. E aqui o Guima, ele tá sendo super irônico, né? Ah, tá. E eu sou um filhote de camaleão, né? Se essa pessoa não é fofoqueira, eu sou um filhote de camaleão. Mas ele não é, ele é um pássaro. então ele tá sendo irônico, né? Falando assim, ah, tá bom, tá certo. A senhora não é fofoqueira, não. E eu sou o Papai Noel. Entendeu? Então, é essa a ideia. Gente, aí olha aqui, é... Outro uso de eufemismo, né? Sávio, você tá aqui? Pesado, professora. Coloca uma... Coloca o nome disso? Guilhotina. Oi. Oi, Sávio. Põe lá pra gente aqui esse... Essa charge. Fica tranquilo, não é corte, é contingencial. Você sabe criar memes? Quais sites, plataformas você utiliza? Boa. É isso. O que eu faço é criar memes. Eu pego um vídeo ou algo que é cheio. Engraçado e penso e faço acusar mesmo. Por exemplo, eu posso, na gente, pegar um... Pegar o meme chamado Super Island, coloca... colocar um vídeo que tem, tipo, por exemplo, eu gosto de tal personagem, começa com a letra S. Aí, em vez de colocar o motivo da letra S, eu vou colocar o vídeo Super Island, sabe? Entendi, Caio. Boa. Então, você vai estudar muito bem no bloco 2, que a gente vai fazer memes. Isso que a gente vai fazer. Essa é a nossa... GG. Mas antes, vamos entender essa charge. Contingenciamento, minha gente, é uma medida, digamos assim, de redução de gastos, né? Redução de danos. Então, é quando você reduz uma verba, né? Isso é um contingenciamento. E aí, ele está aqui falando de uma forma eufemismo, né? Ah, fica tranquilo, não é um corte. É um contingenciamento, é uma redução de pessoas aqui no lugar, no caso, né? Então, não é um corte, claro que é um corte. A guilhotina serve para matar pessoas, né? Corta o pescoço da pessoa. E aí, ele fala, calma, não é um corte, é um contingenciamento, é uma redução de pessoas, né? Então, ele está aqui sendo irônico e ao mesmo tempo eufemista, né? Irônico, no sentido de que, é, pelo amor de Deus, né? Vocês vão ver, mas ele também está sendo eufêmico, porque ele está tentando falar de uma forma mais leve, de uma forma mais tênue, uma ideia péssima, né? Um cara que vai morrer. Então, é isso. Caio, pode falar. Sabe aquilo, sabe aquilo, tipo, se eu matar um assassino, a quantidade de assassino não vai mudar nada? Exato. E se eu matar um assassino indiretamente? Por exemplo, eu sou um bombeiro, estou lá no meio de um incêndio, aí eu estou com duas crianças no colo, no meio de um incêndio, aí tem um assassino lá no meio do incêndio, dá para visualizar ele, só que eu não salvo. aí eu saio. Eu seria um assassino? você omitiria socorro, não é uma pessoa? Você não ajudaria podendo ajudar. Isso é um outro crime, mas não é um crime de homicídio, né? Mas é um crime, sim. Porque, por pior que seja a pessoa, a gente deve pensar, Caio, que toda pessoa tem condições de se recuperar, de mudar, de fazer outras escolhas para a vida e de deixar de ser um assassino. Ninguém é assassino. A pessoa está sendo, está cometendo coisas, crimes, mas ela pode mudar. Então, se ela pode mudar, se ela pode ter uma chance no futuro, quem somos nós para negar o futuro é essa pessoa, certo? Uhum. Mas vamos lá. Esse não é o assunto da aula, então vamos dar continuidade. Gente, as nossas atividades, a gente vai criar meme, galera. Alguns alunos vão criar memes. Olha só. Meme é muito legal, né? Olha esses memes aqui. Henrique, tem três. Cada um lê um. Vai, Henrique. Vou ver esse aqui. Meu coração é esperando o resultado da prova de fisiologia. É. Que é para quem está na faculdade, né? É. Sim. Vai, Nicolas. Escolhe um dos dois aí. Eu, quando vejo o preço da gasolina e lembro que tenho que abastecer o cara. A Carminha, né? Vem. Quem quer ler o terceiro meme? Magnificent. Esse terceiro parece com o meu. Por exemplo, você sabe que não vai dar, é só falta confirmar o nome. Mas lê, Henrique. Pode ler. Pedindo dinheiro para minha mãe, sabendo que ela não vai dar. Pois é. Aqui está errado, né? Falta o R, quem produz esse meme aqui. E não tem assento, não. Oi, professora. Oi. Eu já pensei em um. É, qual? Eu já pensei em um com a foto do Henrique. Meu Deus. Olha aí, Henrique. Vamos lá. Gente, ó, vocês serão divididos em duplas, né? Não é duplas, não. É em grupos, tá? Perdão. É em grupos. Dois grupos. Então, vocês que falam, pode usar o Jamboard, professora? Então, vocês não vão precisar usar o Jamboard, porque vocês vão produzir o meme nesse site aqui, ó. Ah, o J. 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 Só que isso aqui vai ser só para alguns alunos, tá? Porque vai ter outra atividade para outros alunos. Olha só. Um grupo fará um meme utilizando uma hipérbole. Então, vocês vão ter que criar um meme com a hipérbole, né? E o outro, o outro grupo utilizará o meme com a ideia de eufemismo. E, ao final, a gente vai ver os resultados, né? Qual será o meme que vai ficar melhor? Vocês têm alguma dúvida com relação a esse assunto? A essa figura de linguagem? Eufemismo? Eu sei. Não. Tá saindo? Boa, arrasou. Então, gente, você aí de casa tem alguma dúvida a respeito do eufemismo? Se tiver, manda para a gente que a gente vai fazer o máximo para fazer de tudo para responder. Então, já que não tem nenhuma dúvida aqui de vocês, a gente vai dar uma pausa e já já a gente volta. Vamos que vamos, minha gente. Vocês estão preparados? Cadê vocês? Opa! Então, bora. Vamos começar, né? Henrique Peixoto, Joana e Sávio, vocês vão fazer um meme sobre eufemismo. Oi. Eu. João, você vai fazer a próxima atividade. Tá bom? Tá bom. Calma lá. Vai dar certo. Então, ó, vocês podem usar como site esse site gerador de memes. Neles, vocês já vão ter figuras prontas, né? E aí vocês fazem só o texto. Eu já sei o que eu vou fazer. Se vocês quiserem, vocês também podem fazer o upload de uma figura, certo? E aí vocês fazem também um texto para colocar, tá bom? Gente, ao final, quero que vocês postem esse meme no grupo do WhatsApp. Não façam nada de forma ofensiva, tá? Nada ofensivo. Nada de escatológico. Ó, coloquei no chat o site do GeraMemes. GerarMemes, tá? Neles, você pode gerar esses memes. Gente, nós não estamos tendo o recurso das subsalas. Porque está complicado. As subsalas por causa de problemas na conta do Alicesse com a plataforma do Zoom. Tá? Então, caso as duplas queiram sair, né? Um pouco. Sair que eu digo. Deixar a câmera desligada, o som desligado, baixar o volume. Fiquem à vontade, tá? Voltem. Sete e quarenta e cinco. Então, vocês vão ter vinte minutos aí para preparar, para pensar, para montar esse meme. Tá bom? Os grupos que eu falei. Então, relembrando. Camila e Caio, vocês vão falar sobre hipérbole, fazer um meme sobre hipérbole. E Henrique Peixoto, Joana e Sávio farão sobre o eufemismo. Tá bom? E aí, quando for daqui a vinte minutos, sete e quarenta e cinco, vocês voltam para mostrar para a gente os memes. Então, vamos lá. a gente vai dar segmento aqui. Olha só, meu povo. A gente vai falar um pouquinho sobre uma classe de gramatical chamada Adjetivos. por Deus, eu tô. Então, Nicolas, Arthur e João, que vocês ficaram aqui comigo, a gente não vai ter propriamente uma atividade, mas a gente vai conversar sobre os adjetivos. Algum de vocês já sabe me dizer um pouquinho sobre Adjetivos? João, você sabe falar um pouco sobre os adjetivos? Adjetivos do que, professora? Sobre essa classe gramatical Adjetivos. Já fiz o meu, só que eu não tô no grupo. Isso é. Sim, sim. Oi, João. Pois fala. Adjetivo é uma qualidade que você dá para uma pessoa. Também pode ser, tipo, uma desqualidade. Boa. Você é legal, sabe? Muito bom, João. É exatamente isso. Adjetivos são características, né? Então, João, eu tô continuando aqui com você, rapidinho. Você pode ler aqui, ó. Aqui é o Edgar, galera. É o pássaro da escrita. Já sabemos, professora. Só para relembrar. Foi mal, Nicolas. João, você pode ler aqui para a gente a definição de adjetivos que o Edgar nos fala? E é onde? Aqui, ó. Aqui, ó. A minha tela é coisa de micro. É para mim ainda tá bom também. Deixa eu tirar aqui e botar de novo. Dá para ver agora? Dá. Adjetivos são palavras que participam ou substantivo. Ou seja, são características das coisas ou coisa. Um sapato, que eu espero, para mim, um sapato é um substantivo. Já um sapato velho é um substantivo. Qualidade é o adjetivo. velho? Boa. Então, olha aqui, gente. Adjetivos são algumas palavrinhas que dão algumas características para um objeto. Certo? Então, quando eu tenho aqui um sapato velho, velho é uma característica do sapato. Oi, Henrique Queiroz. Tudo bom? Rapidinho, gente. Henrique Queiroz, tudo bom? Henrique Queiroz? Acho que ele não consegue nos ouvir ainda. Morreu. Henrique Queiroz? Tá, tudo bem. Então, vamos lá. Então, continuando aqui para o Nicolas, para o Arthur e para o João. Essa definição do que são os adjetivos. São essas classes de palavras. E aí, a gente tem diversos adjetivos, certo? Aqui, a Ale fala alguns deles. Vai, Nicolas. Vem aqui para a gente. Posso falar rapidinho? Pode. Quem é que está querendo falar? Só um instante, Nicolas. Eu não estou no grupo. Então, a gente não fez a subdivisão de grupos, tá? Porque a gente está... Não, eu estou falando da LFSTV. Você não está no grupo do WhatsApp? Eu também não estou no grupo. Ah, gente. Tudo bem. O grupo do WhatsApp, da LFSTV, ele é o grupo dos pais, né? Dos responsáveis. Alguns alunos estão lá porque foram colocados antes, na época em que o grupo era tanto dos pais e responsáveis quanto dos alunos. Então, os alunos mais velhos, eles estão lá. Como, por exemplo, o Caio, né? Caio não é tão mais velho que eu, não. Sou mais velho. Mas ele é velho, não é licença. Ah, tá. Isso, é. Tem tempo de alicerce, viu? Henrique Queiroz, você está ouvindo a gente? Boa. Henrique Queiroz, você está numa outra atividade que não é essa. Então, eu vou te mostrar rapidinho, tá? Olha só. A gente estudou hoje sobre eufemismo, que é uma figura de linguagem que se opõe à hipérbole, né? O eufemismo, ele busca expressar uma ideia ruim de uma forma atenuada. Então, por exemplo, você tirou nota baixa, aí você vai ser reprovou de ano. Você não vai chegar para o seu pai dizendo assim, pai, me lasquei na prova de matemática, eu vou reprovar de ano. Você tenta falar para ele de uma forma mais sutil, de uma forma mais suave, de uma forma mais atenuada, de uma forma eufêmica, né? Então, você vai falar, pai, então, minha nota de matemática não foi tão boa, e eu gosto tanto da minha professora que eu resolvi passar mais um ano estudando com ela, certo? Você busca transmitir a ideia de uma forma mais delicada, de uma forma mais suave. E esse é o eufemismo. A hipérbole, ela é o oposto. A hipérbole é a rainha dos exageros. Então, é quando você transmite uma ideia de forma hiper, mega exagerada. Quando você diz assim, ai, eu não estou com fome, eu estou morto de fome. Você não está morto. Mas você está transmitindo a ideia de uma forma exagerada. Então, Camila e Caio estão criando um meme em que eles vão, com esse meme, passar uma ideia hiperbólica, né? Então, eles estão pensando aí e vão criar esse meme. Você vai, você está no grupo deles. Então, você entra em contato aí com a Camila e com o Caio para vocês prepararem junto esse meme. Coloquei aqui um site no chat, que é o Gera Memes, Gerar Memes, que lá tem várias formas de você gerar esses memes, tá? Tudo bem? Entendido? Então, eu fiz sozinha, tem problema? Tem. Porque a atividade é em grupo. Eita, eita, e agora? E agora você pode fazer assim, você pode guardar seu meme aí e ajudar o Henrique Peixoto e o Sávio a montar um meme sobre o eufemismo. Quando for no final, a gente mostra os dois. Mostra o seu e mostra do grupo, tá bom? Eu já mandei até no grupo. Foi rapidinho. Já? Tá. Depois a gente olha, tá? Então, vamos lá. Tudo certo, Henrique? A paz da Joana é mais engraçada, dá vontade de imitar. Então, vamos lá. Continuando aqui. Nicolas, quero que você leia para a gente os exemplos de adjetivos, né? Adjetivos é uma classe gramatical. Um exemplo clássico de adjetivos são flores que seguem usando substantivos, como a camisa azul, lápis verde, e borracha rosa, outros exemplos de adjetivos, grande, bonito, simpático, feliz, cuidadoso, sujo, obediente, responsável, e etc. Boa, Nicolas. Então, olha só. Aqui são vários exemplos de adjetivos, né? Quando a gente fala camisa azul, camisa é um substantivo, não é um adjetivo, porque é uma coisa, é um substantivo comum. Já azul é uma característica da camisa, não é qualquer camisa, é uma camisa azul. É uma característica, é uma qualidade. Portanto, azul, assim como outras cores, é um adjetivo. Lápis verde, as cores, né? Borracha rosa. Mas, há outros exemplos de adjetivos. Adjetivos podem qualificar as coisas, né? Então, por exemplo, grande, bonito, simpático, né? Podem ser características também, não só visuais, mas características intelectuais, características emocionais. Então, a pessoa simpática, simpática é um adjetivo, feliz, né? Fulano, criança feliz. Criança é um substantivo, feliz é o adjetivo da criança. Não é qualquer criança, é uma criança feliz, curioso, sujo, obediente, responsável. tudo isso são adjetivos. Então, você entendeu, Arthur? Entendeu o que são adjetivos? Sim, professora, entendi. Certo. Então, eu quero que você me ajude aqui. Vou trazer um objeto para que você possa dar adjetivos a esse objeto. Olha só. Olha só. Professora. Oi. Professora já está lá buscando. Fica ali. Eu vou precisar sair agora da aula. Tá bom, Camila. Tá joia. Bye, bye. Então, tchau. Tchau. Obrigada por avisar, viu? Nada. Muito obrigada. Como que está a produção do meme, tá bom? Já fui. De boa. Arthur, olha só. Tem um jarro aqui. Jarro é um substantivo, porque é uma coisa, né? Um jarro. Eu já tenho dois substantivos. Não, mas eu quero que você me dê os adjetivos desse jarro. As características do jarro. Como que ele é? Tem pequeno, é redondo e é fundo. Boa. Então, você me deu três adjetivos. Olha só. Ele é pequeno. O que mais? Ele é verde. Redondo. Ele é verde. E fundo. E fundo. Tudo isso são adjetivos do jarro. Qualidades, características do jarro. Certo? Deu pra entender o que é adjetivo? Tem uma bela camiseta, cabelo legal. Cabelo legal. E personalidade impressada. Oh, que legal. É isso. São adjetivos. Arrasou, Nícolas. Características das coisas, das pessoas. Então, quer dizer que adjetivos são características. Isso. Então, olha só. Continuando aqui. Arthur, você pode ler pra gente? Atenção. Os adjetivos variam. Eles variam. variam em gênero, número, em grau, cor, com, os substantivos. É só lembrar os adjetivos. são dependentes dos dos substantivos. logo, imita, imita, imi, 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 imitam, eles. Imitam, eles, é, expló, 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 caramba, que nome. Eu sei que eu tô lendo, mas é difícil de falar a palavra. Ó, exemplo, zem, e, zemplo. Você consegue dar um exemplo? Gente. Gata preguiçosa. Preguiçosíssimo. Não é só preguiçoso esse gato. Ele é preguiçosíssimo. Irritado. Irritante. Elétrico. Ó, peraí ainda, Nicolas, vamos esperar o Arthur terminar de ler. Vai. Ó, o gato. Vai, Arthur. Menina, outra vez. Água, tu, vai. Águas turvas. Boa. Águas turvas. Águas turvas, homem. Apaixonado. Boa. Boa, Arthur. O que é que isso quer dizer, galera? Olha só, os adjetivos, eles dão características aos objetos, correto? Então, se eles dão características aos objetos, eles dependem do objeto. E eles variam de acordo com o objeto. Por exemplo, variam em gênero. Então, se eu digo, menina, menina, é uma, é um substantivo. se eu falo bonita, bonita, é um adjetivo de menina. E é um adjetivo que vai para o feminino, ó. Varia em gênero. Se eu falasse menino, que é masculino, seria menino bonito. Ó. Tá vendo? O adjetivo, ele vai imitar o substantivo. Ele vai variar de acordo com o substantivo. Da mesma forma, se eu colocar meninas no plural, eu preciso colocar bonitas também no plural. porque o adjetivo, ele segue o substantivo. Certo? Então, se tá no plural, eu vou ter que colocar também o adjetivo no plural. Meninas bonitas. Fica errado se eu colocar meninas bonita. Fica errado. Tá? Pode falar, Arthur. Bom, adjetivo é uma, uma forma de, como você chama a pessoa. Pode ser tanto boa, tanto ruim. Pode. Pode ser feia, por exemplo. Meninas feias, meninos feios. O importante é vocês entenderem que o adjetivo, ele vai variar com o substantivo. É o substantivo que quem manda aqui. Tá? Uma coisa tem que ser, tem que ser um objeto ou uma pessoa. Dê um... É. E ele também varia, gente, em grau, aumentativo, diminutivo. Gente, então, eu adorei os memes de vocês. Os memes ficaram engraçados, de verdade. É. E a gente aprendeu mais, né? Sobre figura de linguagem. Então, vamos para a nossa retrospectiva de hoje, tá? Henrique, você pode ler para a gente o quadro? O quadro. O quadro. aprendemos sobre a segunda figura de linguagem, é o femismo. Vimos conceitos e exemplos de adjetivos. Boa! E aqui, eu quero que vocês digam para mim quais são as características dessas duas figuras de linguagem que a gente viu como retrospectiva, né? O férboli. É exagero. Boa! Por exemplo, a gente pega uma luta, e aí, eu compilava as principais, as principais filmagens acerca dessas figuras de linguagem. Please! Não esqueça de dar exemplos. Aí, deixa eu dar um exemplo de férboli. Dá. Vamos lá, a gente pega uma luta, a gente pega uma luta do Goku contra o inimigo. Fala assim, eu e meus amigos brincando. Caraca, é uma hipérbole, é uma super hipérbole. Quer dizer, né? Boa, gostei. Eu ia fazer... Ia ser um excelente meme de hipérbole, Caio. Então, vamos lá. Como o Caio falou, hipérbole é a figura de linguagem do exagero, né? Então, eu vou colocar aqui. Figura de linguagem do exagero. Alguém pode me dar um outro exemplo também, que eu posso escrever aqui? Ser... Tipo, ser dramático? Me diz um exemplo aí, não, se você é dramática. Tipo, assim, você é a minha outra metade do pão. Outra metade do pão? É, tipo isso, num sanduíche, sei lá. Eu não suponhei. É, não sei. Diz um Arthur. É. Eu gostei da ideia, Nicolas. Gostei. Você é a minha cara metade, eu não vivo sem você. Puts, esse é um excelente exemplo de hipérbole. Eu não vivo sem você. se... Olha, se... Semente, 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 semente. Dá pra até fazer uma ignorância. Se a pessoa falar isso, você fala, quem não consegue viver só sem oxigênio? Pois é. Só dizer assim, meu Deus, não me largue. Eu não vivo sem você. Vive. Só tem que parar. Ó, outro exagido. Minha cara tá aqui, sorrindo de um lado e outra. A professora, eu vou ter que... É, A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. É. É, eu acho que essa frase não dá uma ideia de hipérbole, mas ela é uma frase irônica, eu acho. Fala, Caio. Alguém tinha falado alguma coisa? Eu, Arthur. Oi, Arthur. É. Eu vou para o futebol e eu posso ir? Pode. Nós já estamos terminando, mas pode. Pode sim. Fala, Caio. Eu queria saber se pode fazer aquele mesmo like de hipérbole que a gente falava. Qual? De meus amigos brincando e o Goku versus o inimigo lutando. Dá, só vai ficar... É porque eu não sei como botar isso aqui, mas vamos lá. eu sei, eu acho... Eu já vou... Vou fazer agora aqui. Para colocar aqui no slide? Aham. Tá, tudo bem. Então vai colocando aí no chat. Enquanto isso, Nicolas, Henrique, eu quero que vocês me deem o que é a ideia de eufemismo. Pode ir. Alguém se me der. Boa. O que é o eufemismo, né? É, assim como eu falei, ironia. Hã? Eu falei assim, uma ironia. Não. Ironia é outra figura de linguagem, tá? Ah, tá. Eu falei. Ah, não lembro. Não, professora. Lembra aí o João? Você lembra, Caio? O que é o eufemismo? Desculpe. Eufemismo é basicamente que chegou a suavizar a palavra. Boa. É uma figura de linguagem que busca suavizar uma ideia. Meu pai do céu, peraí, só um instante. Suavizar, né, professora? Você disse? Isso. Ah, o celular do céu. Tipo um elogio, só que você querendo falar mal da pessoa porque ela tá horrível, mas sem querer ofender ela, é isso? É. Você quer passar uma ideia ruim, uma ideia chata, mas você usa o eufemismo, você fala de uma forma mais suave, mais tranquila. é que nem eu falar, você tem um rosto praticamente não que me agrada. Aí... Sim, boa. Aí, assim, né? Ó, vou colocar aqui, ó. Vou dar um exemplo. A foto do Caio é um pouco desagradável. afi... Ó, você não é feio. Você tem, por exemplo, quando a pessoa diz, tem uma beleza exótica. Exótica? Você não é feio, você é exótico. Eu acho que sou muito paia. Professora. Boa, Nicos, gostei do exemplo. Então, gente, essa foi a nossa retrospectiva, certo? Caio, coloco lá no chat. Depois, você manda no chat, Caio, tá bom? Gente, vocês ficaram com alguma dúvida com relação ao inferno? professora. Não? Coloquei, coloquei, mandei. Não, mandei. Você ligou o áudio? Ah, boa. Caio, manda o grupo, manda o meme no grupo do WhatsApp. Viu? Manda lá. Gente, se não tem dúvida, né? Delícia, maravilha. Mas se você aí de casa tiver uma dúvida, você manda essa dúvida pra gente que os nossos líderes respondem, tá bom? Pode ser por qualquer formato e em qualquer rede social. do Alicerce, mas tem que marcar arroba Alicerce Edu. Então, é isso, gente. Nossa aulinha vai ficando por aqui. Hoje, nós nos vemos na próxima aula, que é amanhã, sexta-feira, aula de descoberta. Então, vamos descansar, relaxar um pouco. E é isso. Um beijo, gente. Eu invito a Ana Rogélia, professora. Até amanhã. Tchau. Minha marida não tem dúvida. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri